Gente, eu liguei pro meu advogado agora e falei Doutor, o senhor não tá confundindo? Ele não quer, o Lucas não quer um milhão? Vocês tão vendo errado, é um milhão que ele quer me processar Ele, não, cariúcha, é mil reais Eu falei, doutor, vocês tão errados Aí no escritório das bichas advogadas Ele, não, cariúcha, ele quer mil Eu falei, só mil reais, doutor? Aí eu falei, doutor, ele deve tá querendo um milhão Porque já como ele não ganhou o prêmio da fazenda Ele quer um milhão meu Ele, não, cariúcha, ele quer mil reais só Eu falei, ele só quer mil reais? Ele só mil reais Eu falei, doutor, então faz o seguinte Eu não vou na audiência, não Pede pra ele o número do pix dele Que eu faça o pix pra ele Porque até eu gastar meu combustível do meu carro zero Pra chegar lá, já foi mais de mil reais Mas então eu faço o pix, sis Eu faço o pix, sis Gente, elas pintam Elas tão pintando por mil reais Gente, elas pintam Então... Eu faço o pix, sis Que eu faço o pix Que eu fiz Eu faço o pix Obrigado.